e o rei dos mares atacou novamente olá pessoal mais um ataque de tubarão foi registrado na região metropolitana de Recife no dia 25 em pleno domingo um banhista foi atacado e teve parte da perna arrancada e parte do glúteos por uma mordida violenta de um gigantesco tubarão o banhista se divertia na hora da praia de piedade com os amigos e resolveu abentrar no mar e de repente sem esperar foi abocanhado por uma fera enorme pessoal e teve parte da concha de trás arrancada e parte do glúteos e por intervenção divina não era o dia dele foi socorrido pelos bombeiros e o levaram para o hospital onde se recupera e o que causa estranheza é que há 15 dias atrás no dia 10 de julho de 2021 o banhista Marcelo Rocha Santos se divertia jogando a bolinha na orla da praia de piedade no mesmo local de frente à igrejinha de frente a um posto de observação de salva-vidas jogava a bolinha quando resolveu ir na água tirar só a água do corpo pessoal com a água na cintura estava na água distraído quando de repente uma fera enorme o abocanhou pessoal e qual a reação do ser humano nesta hora? golpear o animal? então o que houve com ele? decepou a sua mão parte do glúteos e das pernas foi socorrido porém veio a óbito pessoal então de 92 a 2021 já ocorreram 67 ataques de tubarão com 26 mortes pessoal e qual a causa disto? depois que construíram o porto de Suape aterraram uma boa parte em que o rio de Jaguatão desaguava no mar e aquele local era propício adequado para a desova de animais marinhos inclusive o tubarão e também um local de alimentos para eles como a ação do homem aterrou uma boa parte os tubarões circulam por ali procurando o seu antigo local de desova e alimentação como não encontram existe um canal que liga a área profunda com a área mais rasa e o encontro de monstros marinhos gigantescos com os seres humanos quem leva a vantagem é o rei dos mares o predador tubarão e aí e aí e aí o animal tem culpa não a ação do homem que levou isto lembre-se que o mar é a casa deles eles moram ali e aí nós é que somos os invasores e infelizmente acontece muita imprudência pessoal se você vir aqui para recife na hora da praia piedade pina e por aí vai verá inúmeras placas com advertência cuidado mar aberto cuidado local propício para ataques e existe pessoal e aí e aí e aí e aí em silva e tem muitas águas tuvas qual é o meu objetivo fazer nesse vídeo se você vem aqui a recife a pernambuco e quer ver a praia se divertir seja bem-vindo Porém, tome algumas precauções Por exemplo, não entre na praia com colares, com brincos, com anéis Porque, como falei, atrai criaturas que vivem no escuro Evite tomar banho na maré alta, tanto pela manhã quanto à tarde Procure brincar na maré baixa Evite a área de mar aberto Infelizmente, existe muita gente afoita que vem aqui na praia Quer beber, tudo bem, vai brincar Se for embriagado, já é perigoso Então, tem gente que não quer ouvir orientação, não quer ouvir ordem de ninguém Quer se afoitar no mar Nunca subestime o grande mar Nunca subestime o poder de um tubarão Porque um jacaré na água, um crocodilo, um tubarão na água Ali é a terra dele, pessoal Ele ali tem muita força Evite enfrentar esses animais Tome precauções, não vá muito a fundo E a dica mais importante é o seguinte Se você for brincar na água Evite ficar sozinho isolado Prefira locais onde tem um grupo de pessoas brincando na água também Fique sempre próximo a este grupo Não fique sozinho porque pessoas sozinhas São presas fáceis para monstruosos predadores Tchau pessoal, um abraço a todos E tome cuidado E siga essas orientações para o seu bem E para que você tenha vida longa Sempre curtindo o mar, a praia E para que você tenha vida longa